Aí galera, estamos aqui no Minamititai, em Aikiquem, para conhecer o aquário e o parque. São dois em um, né? Parece ser bem legal. E temos também lugar para tirar foto aqui, né? O tubarão. Ó, legal, né? Dá para as crianças entrarem. Da hora, né? Dá para tirar várias fotos legalzinhas aqui. Aqui é mais fácil as crianças tirarem foto, né? Da hora. E aqui também tem um lugar para tirar foto, a família. Legalzinha. A gente vai assistir o show que vai acontecer daqui a pouco, né? Já está quase na hora. Vamos lá dar uma olhada no show. É marcado de uma em uma hora de fazer um evento. Como vocês podem ver, está ficando cheio. A gente vai assistir o show que vai acontecer aqui. A gente vai assistir o show que vai acontecer aqui. Esse é o final do evento. E acabando o evento, na parte lateral do aquário, temos um lugar para tirar foto. E como é o mês de dezembro, temos fantasia do Papai Noel. Temos o gorro do Papai Noel e enfeites de Papai Noel para tirar foto. São várias atrações que temos aqui e acabando a atração dos peixes, já temos esse daqui para dar comida. Muito da hora, né? As crianças, principalmente, se divertem aqui. É muito legal esse aquário, porque as atrações ficam bem pertinho. A gente quase toca nos pinguins, nos golfinhos. Então, é muito legal aqui, né? A gente vai assistir o show que vai acontecer. E acabando a atração, como vocês podem ver. Você pode tocar no leão marinho, né? Esse aquário é da hora, hein? Podemos tocar nas atrações, nos golfinhos, foca. Muito da hora, podemos tocar e brincar com os bichinhos. E aqui já é os peixes, né? Você pode passar a mão neles à vontade. Então, agora começa o show dos golfinhos, né? Vamos lá. E aí, o que é isso? Sim. 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 Obrigada PourquoiYou! Which eee- legends. Sim. Raimlich Ministro ナリア There we go there and see... E esse é o final de mais uma atração. E aqui a gente vai conhecer agora a parte do Omocha. Como já está na hora de fechar, estamos no inverno e hoje está muito frio. Na parte dos brinquedos não tem quase ninguém, então não deu para mostrar muito. Aqui há mais de 600 brinquedos. É um parque para as crianças se divertirem. E no final, na saída, ainda podemos tirar foto com os pinguins. É um aquário e um parque excelente. E no final, na saída, ainda podemos tirar foto com os pinguins. E no final, na saída, ainda podemos tirar foto com os pinguins. E no final, na saída, ainda podemos tirar foto com os pinguins. E no final, na saída, ainda podemos tirar foto com os pinguins. E no final, na saída, ainda podemos tirar foto com os pinguins. Obrigado.